Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, essa é o pé da Tiger Mami, isso aqui é o Toddynho, sejam bem-vindos ao unboxing, a gente tem aqui o unboxing do Pokémon Plus Plus. É, a gente pode fazer o que com isso aqui? Vou explicar exatamente como funciona e como que faz para você poder aproveitar. Isso aqui você tem duas utilidades, a primeira é você utilizar com o seu Pokémon Go no seu celular e também você pode utilizar com o Pokémon Sleep, que é o novo aplicativo da Pokémon Company. Então, vamos fazer o unboxing? Vamos abrir aqui? Deixa o seu gostei aí para poder ajudar o investimento aqui pelo canal, tá? Tamo junto. Vamos ver o que tem aqui nessa paradinha, ele vem aqui bem embalado, ele é muito parecido com a embalagem que você compra do Plus normal, principalmente aqui atrás, né? Então, a gente tem aqui, ó, pegue o poder do Pokémon Plus, onde você pode escolher a bolinha, então tem as bolinhas aqui que você pode escolher e aqui mostra você colocando no travesseiro na hora de dormir, né? Então, aqui você pode aí traquear o seu sono enquanto você aperta somente um botão. E aí é legal porque o Pikachuzinho, ele canta música de Niná e etc, então tem umas brincadeiras interessantes nisso, tá? Vamos fazer o unboxing? Eu gostaria de ser aqueles youtubers ricos que tem sempre outras câmeras para poder filmar, então eu vou tentar fazer uma improvisada aqui, gravando na minha mão, tá? Espero que não fique ruim. Improvisadaço, time! Então, vamos lá, a gente tem que tirar aqui esses dois adesivinhos aqui de cima, vou tirar aqui o primeiro adesivinho e o segundo adesivinho. Eu sou muito de, tipo, não sei vocês, mas na hora que eu pego alguma coisa nova, e eu sei que pode ser que potencialmente possa vender no futuro, eu sempre guardo a caixinha. E vamos abrir aqui a parte de cima, né? Para mais de três anos, tá? Todinho, você já pode utilizar. Abrindo, a gente tem o que aqui? A gente tem aqui o Pikachu dormindo, que é bem interessante, né? Puxar para cá e a gente já tem aqui, ó, olha que legal, já aparece o plus. Então, ele tem aqui, lembrando que é duas vezes plus, né? Plus, plus. Vamos pegar aqui o device, ele fica bem embalado, hein, time? Dá para você puxar para fora e eu acho que ele está preso aqui atrás, exatamente. Você puxando aqui, ó, ele fica preso aqui atrás. Então, vamos abrir aqui para a gente poder liberar o device. Pronto, o device está liberado. E eu vou ficar olhando assim para cá para poder ver como que está o negócio, tá, gente? Então, minha mão é relativamente mão média, nada muito grande. É esse tamanho dele, tá? Bem bonitinho. Aqui está escrito aqui, ó, Pokémon Company, né? Falando que foi para brincar da onde essa parada? Game Freak, Made in China, obviamente. Na parte de cima, a gente tem aqui o carregador, né? Que vem aqui o carregadorzinho USB-C, o que é positivo. E a gente também tem aqui outra coisa que é, eu acho, que foi para você segurar e não deixar cair, né? Então, é isso aí mesmo, ó. Então, a gente tem aqui um clipezinho. Esse clipezinho, a gente pode ver, tem aí mais ou menos a cor do Pikachu, né? E você pode colocar aqui atrás. Então, aqui atrás você pode colocar. E aí você tem aí para você poder segurar na sua mão e jogar Pokémon Go na rua. Feito o loop, está aqui, bonitão. E com isso você pode ver que tem um magnético, né? Se você quiser colocar aí, magnetizado em algum lugar, você pode colocar o que é bem legal, tá? Time, eu achei que tinha gravado e não gravou. Eu gravei a parte do áudio e do celular, então a gente vai reagir juntos, tá? Então, vamos lá. Uma reação que você faz para você sincronizar o Go Plus Plus dentro do Pokémon Go. Então, você tendo ele, você pode fazer a mesma coisa que você faz com o seu Plus normal ou com a sua bolinha que vinha aí, né? Do Pokémon, se não me engano, Sword and Shield. Eu não lembro qual que foi a bolinha que foi liberada. De qualquer forma, você tem que... Não pode ter mais de um dispositivo. Se você tiver o Plus, você não pode estar com o Plus Plus também, tá? Então, para você parear, é muito simples. Tem aqui a parte de cima, que tem um botãozinho. E você tem a parte também aqui do botão. Você tem que apertar os dois ao mesmo tempo. E aí, ele vai fazer o pareamento, que é o que está fazendo agora no jogo. Você sincronizando, já vai aparecer aí só a recompensa que você pode fazer traqueando o seu sono com o Pokémon Sleep. Que você ganha aí o Snorlax, é o exclusivo. É por isso que você tem aí a chance de conseguir um Pokémon exclusivo. Para isso, você vai ter que colocar o quê? Isso aqui na hora de você dormir. A gente vai demonstrar isso em outro vídeo, tá? Então, você vai traquear o seu sono para poder ver como que você está. Dependendo do seu tipo de sono, você vai ganhar um Pokémon e vai capturando. Mas isso a gente faz no outro vídeo, tá? Tem um negócio muito legal que o Pokémon Plus Plus, assim como o Pokémon Plus, ele desconecta. Então, você pode apertar aqui em cima para conectar rapidamente, o que é muito bom. E você pode setar o alarme para você pegar suas recompensas. Então, normalmente eu deixei 8 horas da manhã, porque é o horário mais ou menos que eu acordo sempre. E você aí pode finalizar e deixar pronto aí, tá? Vocês podem perceber que a gente tem a possibilidade de escolher a bola, que é esse aí o grande diferencial do Plus Plus. Você pode pegar a Great Ball e a Ultra Ball. E a gente vai testar. Será que funciona mesmo? Será que eu tenho que fazer a troca... O negócio está indo embora. A troca do Pokémon que a gente quer capturar, a gente tem que trocar a bola? Então, a gente vai capturar esse primeiro que é o Seedot, né? Eu vou apertar o botão e vai com a Pokébola normal. E aí também tem aí, por exemplo, outro Pokémon que é o Beedoth. O Beedoth depois vai ter esse A Evolução, né? Para aparecer A Evolução, eu falo, bom, A Evolução eu não quero pegar com a Pokébola normal. Então, o que eu faço? Eu tenho que ir lá em Configurações, né? Estava meio perdido. Configurações, vai lá em Configurações Avançadas. Na sequência, você clica nos acessórios e aí você muda a bola. Eu coloquei Ultra Ball, né? Para ver se dá mais chance de conseguir capturar. Então, eu cliquei depois de colocar na Ultra Ball para ver se capturava. Aqui não mostra nada de diferente, né? Aqui continua a mesma coisa. Falou que capturou. Então, para eu ter certeza se capturou ou não com a Ultra Ball, eu fui ver na Bag. E não na Bag, eu clicando ali, olhando ali embaixo, utilizou realmente a Ultra Ball. Eu achei que poderia ser um pouco mais fácil você poder trocar a bola. Já que você tem que fazer todo esse esforço para ir chegar lá para poder trocar a bola. Tem lá configurações avançadas, acessório e depois trocar a bola. Mas é o jeito que está agora no momento. Então, eu troquei para a bola normal para conseguir continuar pegando os Pokémon aí, tá? O que é interessante. Bom, isso aí basicamente é como que funciona o Plus Plus. Ele também tem aí as mesmas configurações. Quando você faz a conexão a primeira vez, o professor Nubilo vai vir com aquela pesquisa especial. Por quê? Na pesquisa especial, você tem a chance de capturar o Snorlex com o chapeuzinho Shine. Então, aí que vem aí a parte. Então, se você clicar na parte pesquisa especial, você capturando alguns ex, referência aí a dormindo, né? Você tem que traquear sete vezes, sete dias diferentes para você ganhar aí um Snorlex. E tem outras coisas que você tem que fazer, como capturar Pokémon com Ultra Ball, com Great Ball e girar Pokestops ativais do Plus Plus. E funciona exatamente igual ao nosso Plus daqui, tá galera? Então, tipo assim, ele tem a mesma vibração, as mesmas cores. Ele é só um dispositivo maior. E tem a opção, claro, de você pegar bolas diferentes e também traquear o seu sono. Eu achei bem interessante, o preço tá um pouco salgado. São 80 dólares canadenses e então acaba sendo aí um investimento alto. Não sei quanto que está no Brasil. Me disseram aí que não tinha encontrado ainda, mas se você encontrou, comenta aqui embaixo, beleza? A gente vai fazer um review fazendo aí o Pokémon Sleep. Então, pra isso, você tem que estar inscrito aqui no canal, dê seu gostei e o seu comentário. Fala o que você achou, fechou? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, fui!